De volta com a RNA Notícias na tela do canal 12 de Confresa, sexta-feira, como você aí de casa já está acostumado com o quadro Pinga Fogo, nesta sexta-feira, dia 7 de novembro, recebendo o secretário de Planejamento de Confresa, José Pereira Cordão. E antes da gente seguir com a nossa entrevista nesta sexta-feira, a Lilian França traz mais um recado importante para você que está aí ligadinho no canal 12 de Confresa, não é isso, Lilian? Obrigado, Lilian, pelo seu recado e agora sim a gente dá sequência na RNA Notícias com a nossa entrevista com o secretário de Planejamento de Confresa, José Pereira Cordão. E antes da gente seguir, Pereira, para o nosso próximo tema, que é as ações da Secretaria de Planejamento, você tem algumas observações a fazer a respeito do projeto, do trabalho que você vê no seu bairro, que já começa a ser implementado a partir da próxima semana. Quais são? Pois é, além dos serviços de saúde, que nós já citamos aqui de aeromédico, como atendimento clínico, nós iremos ter um cardiologista também atendendo nesse mutirão, oftalmologista, né? E todos aqueles serviços que já são ofertados nos postos de saúde do município. A assistência social também estará lá com a equipe do CRAS, né? A equipe do Bolsa Família, para aquelas pessoas que desejam que sejam aptas a participar desse programa. A equipe do CREAS, com advogado, com assistência social, com psicólogo, fazendo atendimento àquelas famílias que necessitam, né? O pessoal que trabalha com o título de eleitura também estará fazendo transferência, gerando aquelas multas para quem não votou nas últimas eleições, para que o eleitura possa regularizar, como também fazendo a confecção de títulos. A Secretaria da Educação também estará participando. O Departamento de Cultura irá promover a Noite Cultural, onde os moradores, artistas daquele bairro irão se inscrever para fazer apresentações, né? Essas apresentações culturais. E depois disso, teremos ainda apresentações de artistas locais. Durante a noite, nós iremos selecionar também artistas locais, seja ele musical, seja ele dança, qualquer outro artista que se apresentar lá, para apresentar no último mutirão, que será de 1º de maio do próximo ano. Então, cada mutirão desse irá selecionar alguns artistas que se classificarem nesse primeiro para fazer a apresentação no último, que será envolvendo todos os bairros da cidade. Então, além dessas atividades, dos atendimentos que serão feitos, nós teremos ainda a Noite Cultural, que começará a partir das 7 horas da noite. E o bacana é que depois de um dia, vai ser bastante longo, um dia de muito trabalho, os moradores também, os servidores que estarão trabalhando vão ter a oportunidade de fechar o mutirão com chave de ouro, com a apresentação dos talentos do próprio bairro, que posteriormente, como você disse, vão se apresentar em outra ocasião no fechamento de todos os mutirões. Vai ser também mais uma oportunidade de integração para os que estão no bairro com os servidores da administração, né, Felipe? Exatamente. O grande objetivo, né, o grande destaque é que as apresentações serão de pessoas do próximo bairro. Alguma pessoa que tem um talento, mas não teve a oportunidade de mostrar, de apresentar em algum local que tivesse uma condição melhor para que ele se torne, para que ele apresente o seu potencial. Então, nesse mutirão, ele terá essa oportunidade de apresentar suas potencialidades, seja musicais, seja dança, seja de teatro, seja qualquer uma que desejare, que tenha as suas aptidões, né, para ao final, quando ocorrer todos os mutirões, tanto na área urbana como na zona rural também, algumas agrovírus também irão participar desses mutirões, né, irão apresentar no último mutirão, que é no 1º de maio de 2015. E nesse evento, nós iremos já selecionar onde ocorrerá o próximo mutirão. Pereira, e já existe uma estimativa de quantos servidores estarão envolvidos nessa ação ou ainda não foi feita essa parcial? Olha, nós estamos primeiro fazendo o levantamento de adesões, né, então toda a equipe da prefeitura estará no local. Lógico que nós temos mais um grande número de servidores, né, mas aqueles serviços, né, que a prefeitura já presta aos moradores irão, mas estamos convidando os parceiros. E esse número pode ir aumentando a cada dia, a cada adesão, esse número de pessoas participam. E creio eu que cada mutirão também, depois que concluiu o primeiro, as pessoas vão conhecendo o trabalho, vão presenciando e vão colocando em si a necessidade de prestar essa contribuição aos moradores, né, e essas instituições irão aderindo ao programa. Então, é um grande número, eu não tenho aqui o número exato, mas um grande número de pessoas que possam, que devem estar lá, prestando e fazendo essa integração entre os órgãos públicos e a comunidade. Então, você pode aproveitar os nossos telespectadores que estão nos acompanhando no bairro Vila Norma para convidá-los para sexta-feira, na próxima sexta-feira, estarem juntos aí no início desse grande programa, Pereira. Exatamente, nós convidamos todos os moradores do bairro Vila Nova, em bairros ali, circo, vizinhos, para estar participando e conhecer aqueles que necessitarem de algum serviço. Nós iremos, teremos o prazer de estar atendendo a cada morador, nós teremos toda essa equipe que já foi apresentada aqui para fazer esse atendimento, as pessoas que queiram contribuir também, participar do evento, ajudar. Eu acho que quando você ajuda alguém que necessita, é uma forma muito gratificante, a gente se sente bem quando está participando desses mutirões, porque são eventos que buscam contribuir com o desenvolvimento da pessoa em si, com o desenvolvimento pessoal, com o desenvolvimento do local, resolvendo conflitos, contribuindo com algum problema que uma família tem, que por simples que seja, muitas vezes não tem condições de se resolver. Então são essas questões, nós estaremos lá e convidando qualquer pessoa que deseja participar, deseja contribuir, estar conosco lá nesse momento. E além de convidar também todas as instituições, empresas locais, estar participando, moradores de outros bairros, estar lá, estar indo conhecer, nós iremos levar os outros bairros, mas aquele que desejar, que tiver algum serviço, que precisa ser solucionado de imediato, nós iremos atender com o maior prazer, e com todos os outros moradores, não só do bairro Vila Nova, mas aqueles outros bairros também que se quiserem ir lá participar, com certeza será bem atendido. E também para conhecer e saber como vai ser esse projeto, não é, Pedro? Exatamente. E ajudar a contribuir, já tem, dá sua contribuição na hora de execução no seu bairro. E dando sequência, eu quero conversar agora com você a respeito da regularização fundiária que nós temos em andamento aqui no município de Confresa. Em entrevista recente, Pereira, o prefeito Gaspar Lázaro, ele disse e manifestou uma certa preocupação com o andamento das solicitações dos moradores para com essa regularização. O porquê? Como você, de casa, acompanhou ao longo de várias edições, e quem acompanha a história de Confresa, sabe que foi algo muito almejado, muito lutado até mesmo pela sua equipe, a equipe da administração de Confresa, para ser conseguido. E depois de todo esse período de lutas, vocês conseguiram a regularização dessa primeira área que está recebendo a regularização fundiária, que é a área da Independente 1. Para as pessoas poderem entender, a área que está da Avenida Brasil para lá. Os bairros que englobam Jardim do Éden, Vila 2000, aqueles bairros que estão naquele setor da Avenida Brasil para lá. Mas, segundo essa entrevista que o prefeito Gaspar concedeu recentemente, ele considera que a procura está baixa, até porque existe uma estimativa de que aproximadamente 50% dos moradores do primeiro bairro liberado, que é o Jardim do Éden, procuraram para fazer essa regularização. Hoje, querida, qual que é a realidade da regularização fundiária do Jardim do Éden? Está dentro da expectativa da Secretaria de Planejamento, ou está ainda, conforme o prefeito Gaspar disse recentemente nessa entrevista, como uma demanda baixa de procura? Olha, a situação, dentro de uma visão e de uma cobrança que existia anteriormente, nós consideramos baixo. Por que isso? Porque o problema, depois que foi liberado, que os moradores estão aptos a requerer o seu título, existem outros problemas que as pessoas têm que solucionar primeiramente. principalmente a quitação da certidão de débitos municipais, que muitos não têm. Então, você já ouviu muitas entrevistas aí do nosso prefeito, que o ano passado recolheu apenas 30 e poucos por cento de IPTU. Valor total. Isso quer dizer que quase 70% desses moradores não têm certidão negativa. Então, as pessoas, primeiro, têm que fazer essa regularização, ou seja, quitar com seus débitos, e depois que ele vai fazer o requerimento. Então, nesse primeiro momento, um dos motivos pela baixa procura foi justamente essa. Na verdade, não foi uma baixa procura, foi uma baixa expedição, porque as pessoas estão regularizando. A procura está em um nível acima das expectativas. Só que essas pessoas precisam de um prazo, tem gente que nunca pagou um tributo municipal, nunca pagou um IPTU, está tudo atrasado, as documentações do imóvel não estão no seu nome, precisa correr atrás de uma série de documentações. E o procedimento, ele não é tão rápido, justamente porque nós temos que fazer um trabalho de conferência das informações que são repassadas pelos moradores, as informações que estão no sistema, e as informações que, de fato, são real, para poder não haver equívoco na transferência desses imóveis. Então, hoje nós temos lá quase 250 na fila de espera. Então, não é pouco. Mas são, pelo número que está aptos aí, nós consideramos ainda que deveria ter um número maior. Mas, em função dessa própria dificuldade relacionada aos moradores em resolver os seus problemas individuais de cada imóvel, é por isso que a procura não esteja tão alta. Diferentemente dos próximos bairros, que eu acredito, pelo que nós estamos conversando com os moradores, a procura vai ser bem mais elevada inicialmente, porque eles já estão cuidando, eles já sabem que o Jardim do Éden foi liberado, e já estão resolvendo os seus problemas. Estão se organizando. Já estão se organizando. Na hora que for lançado o próximo bairro, que é Santa Luzia, e os Moradas Novas, esses moradores já tiveram um prazo maior para se regularizar. Porque nem todas, algumas pessoas têm essa dificuldade, precisa planejar, precisa organizar seu orçamento, para fazer essa regularização. Ou seja, a Secretaria de Planejamento acredita que essa baixa procura de emissão é porque os moradores estão se regularizando para ter acesso a esse título definitivo. Se organizando de que forma? Regularizando a situação burocrática da área. Com o pagamento de IPTU, eventuais demandas que existem sobre áreas também, isso é registrado. Então vocês consideram que é por isso que vocês atingiram até o momento apenas 50% de todos os moradores, dos 600 e poucos imóveis que tem dentro do Jardim Velho. Na verdade, essa procura, pela nossa estimativa, ela não está tão baixa. Porque faz praticamente um mês que começamos a liberar títulos. Liberamos um mês e pouco. Então, se a procura fosse maior, nós teríamos até que aumentar o número de servidores. Mas, porém, aquela necessidade, aquela cobrança que existia das pessoas cobrando, eu quero minha escritura, eu quero meu título, eu quero... Por que é que não sai? Existia uma cobrança muito forte no município. E na hora que saiu, nós acreditávamos que todos viessem. Então, era uma... Só que não vieram todos. Mas, grande parte vem, ele continua vindo. Todo dia chega gente fazendo. Todo dia chega gente. Então, por mais que estejam... Nós não atingimos ainda uma grande... A maioria... Mas, o andamento, ele está fluindo bem. E é importante também, né, Perira, as pessoas saberem que é um processo simples, um processo fácil. Porque, quando se fala em regularização fundiária, muitos acreditavam que é um processo caro acima de todas as coisas e burocrático. E, ao contrário, o que se vê na regularização do Jardim do Éden, que é o primeiro bairro contemplado, mas todos aqueles que estão dentro da área da Independente 1 receberão esse título definitivo, é um processo simples, um processo rápido e fácil. E também, às vezes, a falta de informação e de conhecimento pode contar também para que esses moradores não tenham procurado. Mas, com todo esse trabalho de divulgação que tem sido feito e também, com boca a boca dos moradores que já pegaram o seu título definitivo de área, esse percentual deve aumentar. E, como você disse, os outros bairros que já estão na eminência de receber essa regularização, talvez, já estão até mais preparados para isso do que quem estava propriamente dentro do Jardim do Éden. É, exatamente. Até porque, quando nós lançamos o Jardim do Éden, se nós falávamos que ia sair, mas, enquanto não saiu o primeiro, as pessoas ainda tinham uma dificuldade de acreditar na minha última participação aqui, você até fez esse questionamento que as pessoas não acreditavam. Então, esse não acreditar antes de ser liberado, talvez, fez com que as pessoas não se preparassem para ir buscar, para ir resolver o seu problema. Ou seja, nós, da administração pública, estávamos correndo atrás para resolver o problema e resolvemos. E, agora, nós habilitamos para todos os moradores que possuem imóvel ali a fazer o seu título. Então, as pessoas, agora, também precisam se habilitar. Até porque, por mais que a taxa seja baixa, existe uma taxa. A despesa de cartório, a despesa de... a taxa de serviços são pagos pelos moradores. Não por todos, alguns são isentos. quem possui um imóvel e ganha até dois salários mínimos tem toda isenção. Quem possui apenas um imóvel e ganha até cinco salários mínimos, de dois a cinco salários mínimos, tem isenção de uma das taxas. Então, a... mas, mesmo assim, alguns têm que se planejar, né, para fazer esse pagamento. Você vê, tem vários moradores que já foram expedidos, só precisam recolher as taxas para pegar seu título. Você está esperando aquela oportunidade para recolher essas taxas e vai lá e nós fazemos a emissão do título. Mas, essa... a cada dia, né, pessoas procuram, a cada dia estão o título despedindo, o seu trabalho está fluindo, né, e quando o trabalho flui, né, consequentemente, nós finalizamos ele. Se é com mais tempo ou com menos tempo, isso vai depender da procura dos moradores. É importante também que os moradores, aqueles que se sentem não tão elucidados sobre as informações, eles procurem, né, Pereira? A Secretaria de Planejamento tem a certeza que está de portas abertas para orientar, para dar todos os passos e os encaminhamentos para que, posteriormente, você que está dentro dessa área, dentro de algum desses seis centros de imóveis, que está dentro da área do Jardim do Éden, possa procurar e possa, o mais breve possível, contar com o seu título definitivo na mão. Eu quero destacar aqui a importância de se ter um documento como esse. Quando você tem um imóvel registrado, no cartão de registro de imóvel, isso quer dizer que você tem, além da posse que já é de tudo, você tem a propriedade. Hoje, quem não tem, ele não tem a propriedade. Ele tem apenas a posse. Então, isso é uma importância, isso dá uma segurança jurídica muito grande para o morador. Então, muitos não dão importância para isso, mas é muito importante o morador ter o seu título. Então, busque, vá lá, procure, faça. Ah, não tenho condições de fazer, busque uma forma de parcelar, busque uma forma de negociar, converse com a equipe lá. Nós temos duas assistentes sociais prontas para receber. Nós temos engenheiros que estão prontos para conversar com essas pessoas. Então, busque. É muito importante que cada morador venha ter o registro do seu imóvel. essas pessoas que acham que isso é, não contribui em nada, só quando ele tiver um problema futuro que ele vai pensar o tanto que ele perde e o tanto que ele pode ganhar quando você tem o seu imóvel registrado no cartório de registro do imóvel, titulado e registrado. Então, é muito importante. Nós temos que transmitir essa mensagem a esses moradores, o que agrega de valor a um imóvel quando ele é escriturado. Ele passa imediatamente de um valor e acrescenta 20, 30, 40%. O que valoriza, porque o que dá de garantia para ele a segurança jurídica que ele tem. Então, é importante que cada morador busque regularizar, busque o seu título, porque o município está ali. e o nosso objetivo é transferir todos para todos os moradores. Nós não temos nenhum objetivo de colocar empecílio na transferência disso. Nós queremos, o nosso objetivo é regularizar. O programa de regularização fundiária de Confresa foi criado para transferir todos os títulos que são de origem, que hoje está em nome do poder público, para todos os seus moradores, para todas aquelas pessoas que detêm a posse. Agora nós estaremos transferindo a propriedade. Isso é que é importante. Além da segurança jurídica, a pessoa pode ir na Caixa Econômica, buscar um financiamento para construir seu imóvel, buscar um financiamento para reformar a sua residência, buscar um financiamento para ampliar a sua residência. Então, a importância é muito grande para aquelas pessoas que realmente têm a propriedade do seu imóvel. E para ter essa propriedade é necessário que ele vá lá na Secretaria de Planejamento e requer o seu título e nós estaremos entregando ele registrado, já em nome da pessoa registrada no cartório de registro de imóveis em Porto Alegre do Norte. Isso é o que é o grande importante. O morador só tem a ganhar, não é, Pereira? Só tem a ter benefícios a partir do momento que receber esse título da sua área. Porque, como você disse, é uma segurança jurídica, nós sofremos, nós que estamos aqui dentro da área da Freinova, que nós só temos a posse desses lotes, quem tem lotes nessas áreas e vocês que estão sendo contemplados, estão sendo os pioneiros da regularização fundiária da cidade de Confresa, tem que aproveitar, tem que abraçar aí a questão da regularização para ter tudo regularizado e tudo conforme determina a lei. Fora, há uma série de benefícios que você tem, exemplo que você citou, a questão de financiamentos, a valorização do seu lote, a valorização da sua propriedade. Então, se você é um desses moradores que ainda não fez a regularização, mora dentro do bairro Jardim do Éden, está dentro desses pouco mais de 600 imóveis que tem dentro desse bairro, procure a Secretaria de Planejamento e os próximos bairros, exemplo do Santa Luzia, exemplo do Morada Nova, já comece a se procurar, já a fazer uma economia, se preparar para quando a regularização chegar até você, você estar pronto e apto para receber o seu título e gozar aí das suas inúmeros benefícios que a pessoa recebe a partir do momento que tem em suas mãos um título definitivo da área. O importante ressaltar é que o município apenas cobra as taxas e impostos referentes a essa transferência. Muita gente questiona, mas não deveria cobrar, não está cobrando pelo imóvel, está cobrando as taxas de transferência. Se você adquirir qualquer outro imóvel hoje, se você for no lateamento desse, que é todo escriturado, for adquirir um imóvel hoje, na hora que você for transferir a escritura para você, você vai pagar essas taxas da mesma forma. Então, o adquirente sempre arca com essas taxas. Então, o município está cobrando daquelas pessoas que têm uma renda, está isentando inclusive aquelas pessoas de baixa renda, mas aquelas que têm uma renda superior a cinco salários mínimos, arcam apenas com essas taxas. Então, é uma grande oportunidade. E outra coisa, você não sabe o tanto de pessoas, de moradores que procuram a Secretaria de Planejamento hoje, todos os dias acontece isso, de conflitos relacionados a limites de imóveis. Então, quando a área é escriturada, não é esse problema, é o que está lá no papel. Se alguém entrou, não está, o dele está na escritura, dele é 12 por 30, então, o lote dele é 10 por 30. quando não existe isso, esse conflito que existe de limites acontece porque às vezes você nem consegue provar o tamanho do seu imóvel, quantos metros quadrados dá. Porque ele comprou, fez um contrato que não bateu com a realidade, então, essa segurança jurídica é a grande importância que você tem de garantir a propriedade daquele imóvel e que ninguém vai retirar aquilo de você. Porque aquilo ali é uma herança que você está deixando para os seus filhos, é uma garantia que você nunca e jamais alguém irá trazer ou tirar aquilo de você porque está no seu nome. A propriedade passa a ser sua, não só a posse como é de fato, mas a propriedade passa a ser do proprietário do imóvel. É como eu disse, é só benefício se você colocar na ponta da caneta, é só benefício ao recebimento do título definitivo e a regularização da sua área. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho nós estamos de volta com o quadro Pinga Fogo, hoje recebendo o secretário de Planejamento José Pereira Cordão. É rapidinho o intervalo comercial, daqui a pouquinho nós estaremos de volta.